E olha a hora, 8 horas e 18 minutos, atenção, hoje é o último dia para solicitar a segunda via do título eleitoral antes das eleições. O repórter Leandro Santiago ao vivo explica como fazer essa solicitação. Leandro, contigo. Pois é, né Douglas, muita gente só nessa época de eleições é que costuma ver onde é que está o título de eleitor e muitas vezes mudança, muitas vezes a bagunça nos armários, acaba não encontrando o título. Mas não tem problema no caso, pode tirar a segunda via, principal ponto em Maceió, a Justiça Eleitoral na Gruta de Lourdes. O atendimento começa de meio dia, vai até as 7 horas da noite, mas se você não tiver, não estiver disposto a isso, então, mas e agora, o que eu faço, sabe como? Não tem problema, a gente já falou várias vezes sobre isso e vai continuar falando, você não precisa necessariamente do título, aquele verdinho, para você poder votar. Qualquer documento oficial, resolução já do Supremo Tribunal Federal, é válido na hora de votar. Qualquer documento oficial, então, RG, no caso, o CPF, certificado de reservista, no caso, para os homens, a CNH também vale, carteira de trabalho, tudo isso é válido para você votar. Ó, o sócio do torcedor do CSA e do CRB, não, o título de sócio do clube que você é sócio também não vale, só documentos oficiais, isso que é importante. Muitas vezes a gente precisa do título de eleitor para, no caso, saber onde é que é a nossa sessão. Também não precisa, no caso, do título, o verdinho. Você vai lá em tse.jus.br que você consegue todas essas informações e dá, inclusive, para você, no caso, tirar o título de eleitor, fazer imprimir o título de eleitor sem precisar vir para cá. Se eu fiz agora, tentei fazer e consegui, recapitulei o que eu já tinha feito. Você vai lá na abertura, tem lá eleições, você clica em eleições, tem autoatendimento ao eleitor, autoatendimento ao eleitor, imprimir título de eleitor. Você coloca seus dados e seu título sai numa boa. Eu cheguei a fazer isso aqui, olha aqui o meu, está aqui, certinho, no caso, imprimir sem precisar vir ao cartório, sem problema nenhum. Já estou com o meu título regularizado aqui em Maceió e vou votar nas eleições no caso. Mas se você faz tanta questão do verdinho, meio-dia, às sete horas da noite, dá para você vir aqui até a Gruta de Lourdes. Volto com você, Douglas. Valeu, Leandro Santiago, muito obrigado ao vivo, trazendo as informações sobre esse prazo que acaba hoje para a segunda via do título eleitoral.